Eu tô aqui na casa da Graça, gente, uma fofa que eu conheci hoje, linda, ela tem uma loja aqui E aí eu vim aqui com a minha amiga, vocês precisam ver, gente, a quantidade de plantas que tem aqui Cada cacto maravilhoso, os vasinhos dela, uma coisa fofinha A gente veio olhar as roupas da loja, em compensação eu me deparei aqui com o jardim dela, gente É muito fofo, tudo feito, com o maior carinho, as suculentas dela, a coisa, tudo lindo, cada cacto maravilhoso Bora lá conferir comigo? Sejam todos bem-vindos, tá bom, gente? É o cantinho das flores e orquídeas, pra quem não me conhece, eu sou Maísa Saraga Vamos lá? Vou virar a câmera e vou começar a mostrar pra vocês agora as plantinhas dela, todas cabeladas, ó Então, vamos lá? Olha, gente, aqui logo na entrada da casa dela, você vê aqui, ó, samambaias Esse tipo aqui de... é uma grifinha laboniana Essa grifinha eu tenho lá em casa, mas a minha é bem miudinha E o impressionante que eu achei aqui, sabe o que foi? O sol bate pouquinho, mas as plantas dela são muito bem cuidadas Todo carinho, você percebe o carinho das plantinhas dela, olha Em cada vasinho, pezinho de pimenta na entrada da porta Mãe de mil, aqui nós temos a orquídea, se eu não me engano é a grapete Um pezinho de antúlio, antúlio, olha, um cactuzinho aqui, ó Enfiadinho aqui, amarradinho aqui, ó, num pauzinho Olha que lindo Vamos entrar e vamos ver mais algumas coisas Olha pra aqui, que linda, gente Aqui também a gente tem outro jardim muito lindo Olha que jardim vertical aqui, gente Muito lindo dessa planta aqui Aqui faz parte de outra casa, se eu não me engano Vamos lá? Graça! Graça! Lá é outra casa, né? Linda aquele jardim também Então vamos lá, gente, olha pra aqui Que coisa mais linda esse cacto Olha o detalhe, olha Que lindo Olha pra isso Olha o tamanho da flor dessa zamio cuca Olha, meus amores Que espetáculo, você vê o carinho em cada vasinho dela Na entrada da porta dela, ó, tem essa zamio cuca linda Linda, linda, linda Violeta, dedinho de moça Uérnia, uérnia Peperônia Olha esse cacto, gente Coisa mais linda Olha essa samambaia aqui, olha Mãe de mil Olha pra aqui no fundinho aqui Cada vasinho fofo Trabalhado com o maior carinho Olha esse castelo de fada, gente Essa mamilaria Olha pra aqui Silene cactos Olha que coisa fofa Essa mamilaria, gente Olha Tem essa orquídea Você vê a orquídea, ó Brotando, gente Essa orquídea tá na terra Olha Na terrinha aqui, ó Misturada com casca de pinos E carvão Mas você vê ela brotando aqui, ó Já saiu um brotinho aqui Desse brotinho Ela já veio pra aqui Já colocou aqui nesse vasinho Olha Que carinho, gente Eu amei O Mickey Tá vendo a orelhinha do Mickey Da vermelha Da branquinha ali no canto Da amarelinha aqui Olha Que coisa linda Olha pra esse Olha, gente Muito lindo Eu amei os vasinhos Tá vendo? Olha aqui, olha Aqui é outra orquídea Essa orquídea é um oncídio Eu vou lá na frente Que eu vou mostrar a vocês Os outros vasinhos dela Tá certo? Aqui, gente Na entrada Olha Que bonitinho Tem essa samambaia aqui Empeduradinha aqui Olha Que coisa mais linda Tem esse vasinho aqui E olha Que coisa linda Vamos lá Que eu vou mostrar a vocês O outro lugar Aqui, gente A gente tá aqui Na entrada Da Vasco Eu trabalho logo ali em cima Pra quem não sabe Trabalho subindo aqui Já é o hospital E aqui embaixo É a loja de flores De plantas Olha lá Onde eu compro Tá vendo? E aqui, gente Eu vou mostrar pra vocês Aqui Cada fofura A mãe de mil Cheio de filhotinhos Gente Você vê, ó Uma sacada Que ela tem aqui Mas ela não deixa De ter as plantinhas dela Ali, ó A flor Né? A de íris Ali eu não sei Que cor é Se é amarela Porque não tá com flor Péu, truega Olha a focinha Rosinha Gente Olha essa Bacia aqui De suculentas Que coisa linda Tem a jade Tem a orquídea ali Olha a graptopeta O paraguaense Tem o cedo Vários tipos de cedo Tem a crássula Olha Olha esse, gente Olha Olha o detalhe Desse vaso aqui, gente Olha Orelhinha do Mickey Da vermelhinha de novo Tá vendo? Mais uma milária Olha essa rosa Do deserto O caldex dela Olha Que coisa linda Olha esse cedo, gente Dando florzinha Que fofura A rosa do deserto dela Ó Já tá florindo Olha, gente Aqui tem babosa Tem pezinho de pimenta Se eu não me engano Tem, ó A boa noite Mais ali, ó Samilcuca Mais cacto A palmeira rafes Olha Que lindo, gente Olha essa bacia aqui Que charme que tá Gente, que lindo Viu? Parabéns, graça Sua casinha é um luxo Suas plantinhas são muito lindas Muito lindas mesmo Quero aproveitar Se vocês puderem Vem aqui na Carta Graça Pronto E se vocês puderem Vem cá também, gente Na Vasco da Gama Conhecer a loja dela Empoderada Empoderada Modas Empoderada Modas, gente Vocês vão amar Além de vocês terem Um belo jardim aqui Vocês vão ter também Roupas maravilhosas Jabuticaba Ah Um pezinho de jabuticaba Aqui Olha, gente Que lindo Então venham cá, gente Venham curtir Venham ver o jardim Venham ver também A loja da graça Tá bom? Olha aqui, ó Tenho certeza Vocês vão amar Cada estilo maravilhoso Um beijo no coração de todos Fiquem todos com Deus Tá bom? Tchau